Não, não, não. Aquele é o que aconteceu. Você escolheram a segunda ou a primeira? Você escolheram a segunda ou a primeira? É sério, olha a bola! Primeiro, para, para! Para, olha a bola! Então, vai encerrar essa bola! Tá, ele sacaneou ele, botou na segunda. Ele chichou todo, ele chichou na bola! Botou! Chichou toda a bola! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Caralho! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaah! Batiu na segunda! Eu quei a bola! Aaaaaah! Ah! Que isso aqui! Aaaaaah! Ai, pode ir e vir! Ai, pode ir e vir! Que foi isso? Aaaaah! Aaaaaah! Eu tô batendo! Ele botou a segunda! Vai se ver! Ai, eu te quero! Ele foi parado, ele botou, ele botou a segunda Mano, esse cara, eu vou quebrar ele Ele cai a cobro Olha aqui Eu não sei se ele botou a primeira ou a segunda Eu acho que foi a menor Ah, de boa, Clara? Nossa, galera Olha aí, esse é o menor O menor